Ei, pessoal! Hoje está nevando aqui. Pode mostrar aqui e ali. Então, mostra. Aqui é o quê? Aqui é o meu jardim. Aqui atrás. Fica atrás da casa. O trampolim também está cheio de neve, né? Sim. Vamos mostrar logo na frente? Olha só. Tudo branquinho, né? É, tudo branquinho. Será que está frio lá fora? Eu perguntei. Eu perguntei. Não espera lá fora. Vou mostrar o trampolim. É o pula-pula? É o pula-pula? Quem tem coragem de pular agora nessa neve no trampolim? Eu. Quem tem? Quem tem? Eu. Sério? Espera aí. Vamos colocar a roupa então, hein? De novo. Eu estou colocando a roupa para ir para fora. Tem coragem mesmo? Tem. Eu não tenho, não. Eu tenho? Eu vou ficar aqui dentro, hein? Vai, amiga. Eu vou ir para fora agora. Tá? 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 Apertar no teu pé, não? Não. Vê se deu certo. Dá essa blusa assim. O que é que você está colocando agora? Casaco. Ah, casaco. Gente, estou pronto para ir para fora. Até mais. Por que até mais? Tchau. Tchau. Espera aí. Eu vou buscar as luvas. Um minuto. Agora sim. Tchau. 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 I've been sowing like the season, it's the winter Baby, please give me no reason, it's the winter My body getting freezing, it's the winter I've been living this year, that is already the season A few other emotions, you're living in prison You're going to go, you're going to go, you're going to go, you're going to go, you're going to go A warm water, you're going to go, I'm feeling all this Christmas I'm sitting on my face, I'm waiting for Christmas Are you willing to go, are we busy, are we Christmas We're a little different, it's not the meaning of the way I'm feeling so bad I've been loving this year, I've been hating this year Flying this year, I've been crying this year I don't wanna be so drowned tonight I don't wanna be so drowned tonight It's the winter, it's been sowing like the season, it's the winter It's the winter, baby, please give me no reason, it's the winter My body getting freezing, it's the winter It's the winter, yeah, 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 yeah It's the winter, if it's going like the season, it's the winter Baby, please give me no reason, it's the winter